Que tal você dar uma esticadinha até a Itália Móveis? Você tá decorando a sua casa, tá redecorando? Dê uma esticadinha até aqui porque eles estão esticando pra você a promoção do carnaval, Vanda. Exatamente, estamos dando continuidade, seis vezes sem acréscimo, qualquer medida diretamente da fábrica. Olha, com um estofado, um rack, sala de jantar direto da fábrica pra você em seis vezes sem acréscimo. Sem acréscimo. Então vou começar com essa, Vanda, sala oitavada, eu acabo de estar aí a marfim. Marfim, com quatro cadeiras, acompanha também o buffet, apenas seis de cento e sessenta e cinco reais. Seis de cento e sessenta e cinco, gostou? Só que tem mais, vem pra essa aqui. Você prefere pátina do que o marfim? Então tem aqui, com seis cadeiras, essa é a sala de jantar que já vem também com o buffet, pátina, mas se quiser tem outra opção de acabamento. Tem outro acabamento, outras cores, aí o cliente pode estar escolhendo medidas, acabamento, cores, enfim, da forma como ele quiser. Exemplo de preço, Vanda? Apenas seis de cento e noventa reais. Seis de cento e noventa? Preço imperdível. Nesse exemplo, agora vamos correr mais pro fundo da loja. A loja é bem grande, tá? Tem estacionamento pra você aqui na Vila Maria também. E ó, exemplo aonde? Nessa aqui, aqui ó. Madeira natural, se você gosta do acabamento natural, tá aqui. Então são também, é o modelo imperatriz, certo? No mogno natural. Com seis cadeiras, também acompanha o buffet. Caso o cliente queira, nós fazemos também a cristaleira, o mesmo modelo. Apenas seis de cento e noventa, nessa composição. Nessa composição. Com a cristaleira eu custo um pouquinho mais, mas vai em seis vezes. Exatamente. Boa. Agora aqui ó, tem uma mesa, essa é quadrada, exemplo de mesa quadrada, é isso? É, aqui é uma amostra do que o cliente pode fazer, redonda, triangular, quadrada, da forma como ele quiser. Tá, bom. Aí tem um e trinta, certo? Isso, exatamente. Oito cadeiras em mogno acetinado. Seis de quanto aqui, Vanda? Apenas seis de duzentos e quinze reais. De segunda a sábado, das nove às vinte horas, aos domingos e feriados, das nove até às quatro da tarde. Aqui na Avenida das Cerejeiras, 555 na Vila Maria. Telefone é? 6954-0446. E pra você que tá no ABC, tem loja em São Caetano. Telefone lá, 4416518. Itália Móveis. Vem.